Dona Iris foi uma avó feminina que ecoou forte na política nacional e também aqui em Goiás. Parceira de Iris Rezende, por mais de cinco décadas, ela foi uma mulher à frente de seu tempo. E soube, como ninguém, entender as necessidades do povo goiano. Iris de Araújo Rezende Machado, mais conhecida como Dona Iris, natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, formou em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Goiás. Ela casou com o ex-governador Iris Rezende e se tornou mãe de três filhos. Dona Iris foi a primeira-dama por cinco vezes, três por Goiânia e outras duas por Goiás, quando o marido foi governador do Estado, entre os anos de 1986 e 1994. Ela também assumiu o mandato de senadora entre os anos de 2005 e 2006. No ano seguinte, foi eleita deputada federal. Foi ainda a fundadora do então reconstruído Hospital em Maternidade Dona Iris, onde rifou o próprio veículo para investir o dinheiro na construção. Viúva do político Iris Rezende, com quem foi casada por mais de 50 anos, Dona Iris exerceu grande protagonismo na política goiana, mas sempre preocupada com a defesa de políticas sociais para a população mais vulnerável. A ex-deputada federal e ex-primeira-dama de Goiás sempre buscou ser a voz em defesa do povo goiano e tinha o dom de entreter por meio da comunicação. Foram anos aqui na tela da TV Serra Dourada, com o próprio programa de culinária, o Cozinhando com Dona Iris. Olá pessoal, boa tarde. E sejam todos muito bem-vindos a mais um Cozinhando com Dona Iris. Conhecida pelos discursos contundentes em palanques, Dona Iris apresentava outra vertente para o público no seu programa, mostrando todos os dotes culinários onde fidelizava cada vez mais os telespectadores. Na frente das câmeras, Dona Iris fazia questão de deixar bem claro que cozinhar não poderia ser uma obrigação, mas sim um momento prazeiroso e de união. Inclusive, era assim que ela recebia cada convidado. Pega o que você tiver na geladeira, que possa se transformar num bom caldo e aí você dá o prosseguimento.